Ter fé significa acreditar em algo que você não sabe com certeza ser real. E bem agora, eu estou lutando com isso. Então você não acredita mais em Deus? Isso não é algo para você se preocupar. Preciso descobrir isso sozinha. Quer ajuda? Talvez eu possa ter uma visão diferente. Acho que não, querido. Você sabia que se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? Eu não sabia. Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. Aonde quer chegar com isso? É que a gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. E se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer sem querer? Por que está tentando me convencer a acreditar em Deus? Você não acredita em Deus. Eu não acredito, mas a precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Querido, eu agradeço o que está tentando fazer. Mas a lógica está aqui. E o meu problema está aqui. Bom, existem 5 bilhões de pessoas no planeta e você é a mãe perfeita para mim. Quais são as chances disso acontecer? Obrigada, senhor, por este menino. Eu sabia que podia consertar isso. Talvez tenha sido você e o senhor. Eu não gosto de compartilhar o crédito, mas eu sabia que aquele momento não era a hora adequada para dizer isso. Muito obrigado. Obrigada, senhor. Legenda Adriana Zanotto